Oi, pessoal, eu sou a Lu do Simples Artes Lu, e eu tô aqui de volta hoje pra mostrar pra vocês como fazer a nossa gola em ponto bambu, que eu já venho falando em alguns vídeos, certo? Então, ó, pra quem não viu o último vídeo, esse aqui é o nosso ponto bambu, né? Olha, ele é tecido assim, é um ponto muito bonito, fácil de fazer, e essa nossa gola nós vamos fazer nele. Essa gola é o mesmo modelo da que nós vamos fazer, só que eu fiz esse acabamento em crochê. Esse que nós vamos fazer agora, eu vou fazer tudo em tricô, porque algumas pessoas não sabem fazer o crochê, né? Aqui, ó, ela tá feita toda em ponto bambu, sem acabamento nenhum na lateral, e na lateral eu só fiz esse biquinho em crochê. Ela tem dois botões que são dois botões falsos, né? Porque, na verdade, é só pra enfeitar a gola, ela não é abutuada, nada, e é uma gola rápida, fácil de fazer, e fica bem quentinha, certo? Então, vamos lá, gente. Ah, antes de começar, muitas pessoas têm me perguntado qual a lã que eu vou usar. Eu não gosto muito de falar, mas como vocês têm me perguntado, então, hoje eu já vou falar no começo do vídeo. Essa é a lã prêmio da Cisne, eu gosto muito dessa lã, acho que essa lã tem um custo-benefício muito bom, e é ela que nós vamos usar hoje, tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha, hoje nós vamos trabalhar com a agulha número cinco, ó, vamos ver se dá pra ver, agulha número cinco, com a lã prêmio, e o que que eu fiz até agora? Olha, eu coloquei aqui 36 pontos na minha agulha número cinco, tem um vídeo no nosso canal ensinando a colocar os pontos, eu vou deixar o link na descrição. E eu subi oito cordões de tricô, o que que é o cordão de tricô? É carreira de ida e volta de tricô. Também tem um vídeo que ensina a fazer o ponto tricô, vou colocá-la também, e vamos começar a fazer a nossa gola, certo? Então, aqui, como a gente tem feito nos últimos trabalhos, nós vamos fazer da mesma forma aqui. O primeiro ponto eu não vou fazer, o primeiro ponto eu passo sem fazer, certo? Esses cordões de tricô que eu fiz aqui, é pra fazer como se fosse uma moldura no nosso ponto bambu. Então, eu vou fazer essa moldura, eu vou continuar essa moldura aqui e aqui, certo? Então, aqui, olha, eu vou fazer cinco pontos no ponto tricô, que é pra gente fazer a moldura, e o ponto bambu vai ficar aqui no meio. Então, quando eu chegar aqui no final, eu tenho que deixar os cinco últimos pontos também pra fazer essa moldura. E eu tenho que lembrar sempre que o ponto bambu, ele é múltiplo de dois. Então, a quantidade de pontos que eu vou colocar, ela tem que ser um ponto múltiplo de dois. Se você achar que essa gola ficou estreita, é só você colocar uma quantidade maior de ponto, que faz do mesmo jeito normal, tá bom, gente? Então, vamos lá. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou passar meu primeiro ponto sem fazer, da mesma forma que eu tava fazendo antes. Vou fazer mais quatro pontos tricô. Um, dois, três, quatro pontos tricô, certo? Vou passar a linha pra trás, e vou fazer ponto meia, nessa primeira carreira, eu vou fazer só ponto meia, até eu ficar com cinco pontos, cinco pontos finais, que eu vou ter que fazer em tricô, certo? Então, é só isso, gente, até o final da carreira. Eu vou fazer aqui nessa carreira, uma carreira de meia, eu vou dar uma pausa no vídeo, até eu chegar no final. E aí, eu volto pra continuar com vocês, tá bom? Olha, gente, eu cheguei aqui no final, certo? Quando eu chegar aqui, que tiver só cinco pontos na agulha, certo? Eu vou passar minha linha pra frente, e vou fazer esses cinco pontos em tricô, até o final da carreira, certo? Então, vamos lá, terminar essa nossa carreira. Vou virar o trabalho pra fazer a próxima carreira, e como que são todas as carreiras do avesso? O avesso desse trabalho é sempre tudo em tricô, vai ser tudo em tricô. Então, eu vou passar o primeiro ponto sem fazer, e vou fazer a carreira inteira em ponto tricô, tá certo? Só isso. Então, eu vou passar meu primeiro ponto sem fazer, e vou fazer tudo em ponto tricô. Mesma coisa, gente, eu vou dar uma pausa no vídeo, pro vídeo não ficar muito longo, vou terminar essa carreira, pra gente fazer a próxima carreira junto, tá certo? Bom, gente, agora que eu fiz a nossa carreira em tricô, eu vou fazer a nossa próxima carreira, já trabalhando o ponto bambu. Não posso esquecer de deixar meus cinco primeiros pontos e os cinco últimos em tricô pra fazer a moldura do trabalho, né? Então, eu passo o primeiro tricô sem fazer, faço quatro tricôs. Aí, eu ponho a linha pra trás, dou uma laçada, faço um meia, dois meias, certo? E aí, eu vou derrubar essa laçada por cima dos outros dois pontos meias que eu já fiz. Se a gente segurar a linha aqui, ó, fica mais fácil de derrubar os pontos, viu? Derrubei o ponto, vou dar uma laçada, vou fazer um meia, dois meias. Venho aqui e derrubo. O vídeo que ensina o ponto bambu também tá no nosso canal, o link dele também tá no nosso canal. E eu falo pra vocês sempre que, às vezes, parece difícil de fazer, mas é pela posição que tem que ficar a agulha pra gente conseguir filmar. Mas, na hora de fazer, não é tão difícil assim, não, viu, gente? Então, vamos lá, ó, vou derrubar aqui. Dou mais uma laçada. Faço um meia, dois meias. Venho aqui. E tenho que derrubar a laçada por cima dos dois pontos, certo? Venho aqui e derrubo a laçada. Mais uma vez, dou uma laçada. E assim, eu vou seguir a carreira toda, viu, gente? Até o final da carreira. Venho aqui, pego a laçada. E derrubo por cima dos dois pontos. E eu vou seguir fazendo isso até aqui, ó, até o final. E vou terminar os nossos cinco últimos pontos com o ponto tricô, tá? Eu vou fazer isso, vou voltar o nosso avesso com ponto tricô, que o nosso avesso é sempre com ponto tricô. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Olha, gente, então, eu finalizei aquela carreira que eu tava fazendo uma laçada, dois pontos meias e derrubava a laçada. Voltei em tricô, certo? Aqui já dá pra ver como vai ficando o trabalho do ponto bambu. Eu voltei em tricô. Agora, eu vou fazer mais uma carreira meia e uma carreira de volta tricô pra gente trabalhar de novo o ponto. Tá certo? Então, eu vou uma carreira meia e volto uma carreira tricô. Olha, pessoal. Então, eu tô voltando pra mostrar pra vocês. Sempre lembrando de fazer os cinco pontos em tricô no começo e no fim. Sendo que o primeiro ponto de cada carreira eu passo sem fazer. E quando eu chegar aqui agora, eu vou fazer de novo esse trabalho que eu fiz aqui, ó. Que é nada mais do que uma laçada. Vou chegar aqui com a linha do lado de trás. Eu vou fazer uma laçada, dois pontos meias. E vim aqui e derrubar essa laçada por cima dos dois pontos. Outra laçada, dois pontos meias. E isso, gente, essa repetição eu vou fazer por mais ou menos de 60 a 66 centímetros. Como que eu sei o tamanho que eu vou fazer? A gente costuma falar que num tamanho P eu vou fazer 60 centímetros. Num M, 62. Num G, 64. E num GG chegando a 66. Tudo depende do tamanho da pessoa. Se a pessoa é mais alta, se a pessoa é mais baixa, se gosta da gola mais rente ao pescoço ou não, né? Tudo isso influencia na hora do tamanho da gola. Esse tamanho que eu vou fazer aqui é o tamanho P. Esse tamanho que eu vou fazer, eu vou fazer com 60 centímetros essa gola. Então, eu vou tricotar até chegar nos 60 centímetros. E quando eu chegar aqui, que eu tiver ela no comprimento de 60 centímetros, eu volto pra mostrar pra vocês o arremate e a costura dela. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando do nosso vídeo. Se inscreve no canal, curte as publicações. Deixa o seu comentário pra gente saber como é que tá indo o canal. Então, tá bom? Assim que eu fizer os 60 centímetros, eu volto. Bom, gente. Então, agora eu voltei pra mostrar pra vocês que eu tricotei os 60 centímetros do ponto bambu. Certo? Então, eu tava aqui embaixo, certo? Coloquei os pontos. Fiz a parte do ponto tricô. E subi no ponto bambu. Certo? Agora, eu medi do começo, desse começo aqui, até o final, até onde eu já fiz. E ele já está com 62 centímetros. Ele tem já 62 centímetros de comprimento. E, pra quem quiser saber, vamos ver o quanto que ele tem de largura aqui, ó. De largura, ó, ele tá com 17 centímetros. É isso? É, 18 centímetros, ó. Ele tem, deixa eu mostrar pra vocês, ele tem 18 centímetros de largura. Certo? Então, ele tá com 60 centímetros de comprimento e 18 de largura. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer essa parte tricô que eu fiz aqui no começo, pra finalizar. Então, eu tomei o cuidado pra terminar a carreira no final, é, no final do ponto bambu, né? No final das carreirinhas que nós estamos repetindo. Então, agora aqui, ó, eu iria fazer outra carreira daquela, que é a laçada dois pontos meias. Ao invés de começar novamente a carreirinha que faz o trabalho do ponto bambu, eu vou fazer só ponto tricô. Eu vou fazer exatamente as oito carreiras de ponto tricô, pra ficar igualzinho aqui, ó. Então, eu vou começar lá e vou fazer oito carreiras de ponto tricô. Quando essas oito carreiras estiverem prontas, que eu for arrematar, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, o nosso barradinho, né, de tricô, igual tem aqui no começo. E agora, do lado do avesso, eu vou fazer o arremate. Aquele arremate que eu já ensinei a fazer nos outros cachecóis, na outra bola que nós fizemos, nas outras peças. Nós vamos fazer o mesmo arremate aqui. Que é aquele arremate do... Faz um ponto tricô, mais um ponto tricô, e aí derruba o ponto de trás. Certo? Um ponto tricô, derruba o ponto de trás. Sempre segura na linha aqui, ó, gente, pra não... Não toma cuidado pra não derrubar esse ponto aqui, que é o ponto que nós estamos trabalhando. Então, faz um... Derruba o de trás. Mais um... E derruba o de trás. Certo? Eu vou fazer assim até o final da carreira. Até a gente chegar aqui, eu arrematar todos os meus pontos. E aí, eu volto de novo, pra mostrar pra vocês como que nós vamos costurar essa gola, ok? Bom, gente, olha. Eu arrematei aqui, vim arrematando todo o trabalho, até que eu fiquei só com um ponto na agulha. Agora, nós vamos cortar a lã, certo? Cortamos a lã. Vou passar por dentro do meu último ponto. E eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês. Se vocês quisessem fazer um cachecol com essa ideia, vocês podiam fazer, ó. Era só continuar trabalhando até o tamanho que vocês quisessem que esse cachecol ficasse. E aqui também, olha, é um cachecol pronto. Cachecol, uma ideia pronta pra cachecol. Tá bom? Mas, vamos lá. Vamos continuar, porque a nossa ideia aqui não é essa. Então, eu fiz o arremate aqui, e agora eu vou costurar. Como que eu vou costurar essa gola? Vamos colocar ela aqui pra vocês entenderem. Vou dobrar ela ao meio, pra vocês entenderem como que eu vou costurar essa gola. Certo? Vamos lá. Eu dobrei a gola aqui ao meio, só que, na verdade, eu vou costurar essa gola na lateral, ó. Eu vou descer essa parte aqui, e vou costurar essa gola aqui, ó. Deu pra vocês entenderem? Ó, dobrei a gola ao meio. Mais uma vez, vou mostrar pra vocês, pra aquelas pessoas que ficam com dúvida. Dobrei a gola ao meio, ok? Só que a costura eu não vou fazer aqui. A costura eu vou fazer aqui na lateral. Então, eu desço uma lateral só, ó. E é aqui que eu vou fazer essa costura. Eu vou fazer a costura emendando aqui, ó. Certo? Vai ficar realmente, ó. Um pra cá e um pra cá. É assim mesmo que nós vamos fazer a costura. E o que que eu vou usar aqui? Eu vou usar essa linha que tá aqui, ó. Do início do trabalho, pra costurar, certo? Eu acho que essa aqui é um pouco maior, a linha que sobrou. Então, eu posso usar essa. Se eu ficar na dúvida, né? Se vai dar certo ou não. Se vai... Se a linha vai dar ou não pra costurar. Eu uso essa aqui, que foi a que eu deixei agora no término do trabalho, que é maior. Então, vamos lá. Vou pegar a nossa agulha, né? De tapeceiro. Pra fazer essa costura. E é uma costura bem simples, ó. Eu puxei bem o nosso ponto aqui. Aqui, certo? Vou colocar no primeiro ponto aqui. O nosso primeiro ponto do trabalho aqui, ó. Bem no primeirinho. Pra ficar igual. Certo? E como que eu vou fazer essa costura? É um aqui e um aqui. O que que eu tenho que tomar cuidado, só? Pra costura ficar pra baixo, não pra cima. Dependendo como eu pegar, é capaz que a costura fique pra cima. Então, eu tenho que ficar bem atento, ó. Aqui, certo? Eu vou começar aqui. Então, aqui eu vou pegar esse primeiro ponto. Veio pra cá, certo? Aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar esse primeiro ponto. E é um ponto por um ponto mesmo. Deixa eu ver se dá dano pra vocês enxergarem. Ó. É um por um. E é só isso. Eu vou costurar um do lado de cá e um do lado de lá. Até eu costurar toda essa lateral. Do trabalho. E aí, depois que eu costurar essa lateral, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o botão. Né? Vocês lembram que eu falei, que eu mostrei a outra gola que eu já tinha feito, que eu coloco o botão. O botão é opcional. Tem gente que não gosta. Eu gosto do botão e eu uso o botão grande. Tem gente que não gosta de botão, faz sem botão. Essa gola, ela é muito boa, muito prática, rápida de fazer. Pra quem quer vender, ela é um bom material de venda. Porque como ela é rápida de fazer, você consegue produzir bastante, né? Todos esses trabalhos que são rápidos de fazer, a gente consegue produzir bastante. Eu vou terminar a costura e aí eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, eu fiz a costura aqui, ó, até o último ponto. Quando você pegar o último ponto aqui, você ainda insere do outro lado, que é pra ficar essa junção bonitinha aqui. Ok? Vou passar pro avesso a linha, a lã, né? Venho aqui na costura e vou esconder essa lã na nossa costura. Esse acabamento eu vou fazer aqui na nossa costura. Como é que eu faço esse acabamento? Eu vou, ó, pontinho por pontinho, uns três pontinhos. Pra cá, trago pra cá. E eu volto no mesmo, pelo mesmo caminho. Só que em vez de eu entrar aqui onde a lã tá saindo, eu entro um na frente. Pra travar. Pra ficar travadinho. E volto aqui, ó. Aí, a minha lã vai ficar escondida dentro da costura. É aquilo que eu falo pra vocês, que a lã fica ali e ninguém vê. Venho aqui, dou um nozinho. Posso cortar, porque a lã, na verdade, esse nó não desfaz o trabalho, né? Porque a lã já tá aqui dentro num pedaço um pouco maior. Corto. Depois, tem que esconder da mesma forma esse outro fio. Vou esconder ele aqui também, tá? Desse mesmo jeitinho que eu escondi esse. E vou colocar os nossos botões. Que são, na verdade, só de enfeite. Vou pregar os meus dois botões aqui, ó. Os dois botões eu vou pregar aqui. E a nossa gola vai estar pronta. Eu vou pregar os botões. E vou mostrar a gola pra vocês pronta. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Gostou? Curte, se inscreve na página. Essa gola fica muito bonita. Já ficou, né? Muito bonita. Muito boa pra usar no dia a dia. Né? Então, façam. Vocês não vão se arrepender. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau.